Olá galera, aqui é a Tias que estamos de volta com mais um episódio de As Camaradas E como prometido estou aqui na frente da minha casa para mostrar para vocês como ficou a casa Que no último episódio tinha ficado ainda acabada Só que antes eu queria chamar aqui o convidado que eu trouxe aqui, o designer de exteriores Que eu trouxe para me ajudar a terminar a casa Quem será? Eu sou o designer alemão Cacaroto! Vem cá Cacaroto Cacaroto veio aqui me ajudar a terminar a casa Me deu umas ideias muito boas, fez umas decorações muito da hora É isso aí O que você achou do seu feito Cacaroto? Muito bonito Tá, então tá galera Vamos olhar como é que ficou Tchan 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 Nossa galera, eu achei muito, muito massa essa casa Tá bem diferente do que vocês tinham visto no final do último episódio Eu tirei aqueles blocos rosa Não tava muito legal com os blocos rosa Terminei telhado, terminei tudo O Cacaroto fez aquela parte do telhado Vamos ver aqui o lado Olha essa cachoeira linda aqui que o Cacaroto fez também Eu falei pra vocês que deixaram o laguinho e o Cacaroto teve a ideia de fazer essa cachoeira e ficou muito, muito massa E olha aquele vídeo lá em cima Épico, muito massa Parece um creeper, pensando bem agora É Um pouco Um pouco E tem uns desenhos que vão se unindo lá, muito massa Bom, aqui atrás não tem nada demais Só uma porta aqui pra gente sair, pra fazer outras coisas E desse lado aqui tem duas janelas simples E é isso aí galera Eu achei que tá muito, muito massa a casa E me digam aí o que vocês acharam Essa casa merece um like? Deixa um like aí se vocês acham que a casa tá massa Like, 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 like E dá lá na parte de cima Dá até pra fazer o quarto Meu quarto vai ser lá na parte de cima Mas não fiz escada ainda Ah, e olha aqui galera Eu achei Achei meu 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 raccoon, né Meu guaxinim É o rocket Entendedores entenderão E o Adolfo, galera O Adolfo acho que morreu mesmo Mas aí eu criei um Adolfo novo O outro Adolfo era todo branco Esse aqui tem Manchas Marrons Eles estão presos aqui por enquanto E depois eu vou fazer um cercadinho Pra eles direitinho Bom galera, o próximo passo É fazer a decoração aqui da estrada Que a gente vai terminar de fazer um caminho desse aqui Nos fundos ali também Eu já vou começar a fazer um caminho E vou fazer o depósito E as outras coisas Plotação e tudo mais A gente usou Basicamente o Teasel Pra fazer esses blocos diferentes Teasel então A gente faz Com ferro e stick A gente clica com o botão direito Abre esse painel aqui E pode colocar Qualquer bloco Quase todos os blocos do Minecraft Você imaginar Dá pra colocar E ele cria vários tipos Diferentes aqui de blocos Que a gente pode brincar Tem o mármore aqui do Teasel mesmo Que cria uns blocos muito massa E depois que você criou Por exemplo Essa mármore quadradinha Você pode voltar E pegar o mármore normal de volta Então é muito bom esse Teasel Essa madeira aqui é do Teasel Essa aqui também Essa pedra é do Teasel Quase tudo é do Teasel Tem vidro do Teasel Muito da hora E... Ah! Isso aqui, Cacaroto Que bode é esse aqui Fala pro pessoal Esse daqui é o Carpenter's Block Isso, galera Deixa eu fazer as coisas em diagonais Dá pra fazer muita coisa massa também Com o Carpenter's Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês A seguir E é isso aí, galera Então a gente vai fazer mais aqui As próximas modificações E quando tiver tudo mais Bonitinho aqui Eu volto pra mostrar pra vocês Tu me atirou Olha onde que pegou Atravessou seu coração Olha, bem no meio mesmo Assassino Cacaroto é assassino, gente Tem uma flecha das costas Meu Deus Tá no meio das minhas costelas Legal que eu já tirei pela frente, né Nossa, cara É É a flecha Então tá, galera Depois a gente volta Bom, galera Dei mais uma ajeitada aqui na casa Vou mostrar pra vocês Mais alguns detalhes que eu fiz O Cacaroto não pode ficar aqui mais Pra gravar comigo Mas agradeço Ele ajuda que ele me deu Valeu, Cacaroto Bom, eu Aumentei um pouco aqui o caminho, galera Desse Gravel Road aqui A ideia é fazer esse caminho Assim, dessa forma Até lá a entrada da caverna Tá Só que preciso pegar mais pedra E mais gravel Que eu preciso bastante aqui Pra poder ajeitar Eu ajeitei aqui Que tinha faltado as florzinhas Nessas janelas E Aqui na volta do lago Coloquei essas slabs Eu acho que ficou bem legal Aí coloquei a tocha aqui Onde Tem dois slabs de altura E A parte de trás Eu Dei uma leve modificada Ah Botei a porta Essa porta é do Carpenter Também Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que Coloco certinho Aqui, ó Peguei duas fadinhas Eu Fiz um cercadinho melhorzinho aqui Mas Eu vou passar os animais Depois pra rua Aqui Eu tô Abrindo Um buraco Que vai ser O nosso depósito Depois Onde a gente vai guardar As baús e tal Aí aqui Pra parte de trás Ah E aqui eu botei Escada Pra parte de cima Onde vai ser O meu quarto Depois eu ainda vou ajeitar Aqui o quarto E fazer a decoração Do quarto Da casa E aqui no fundo Vai ter um caminho Aqui Onde vai Ter Laguei na porta Onde vai ter outras construções Minhas Tipo Oficina As plantações Vou fazer Os currais Os viveiros Dos animais E acho que vai ficar bem legal A gente fazer separado Da casa Então A casa Vai ser só a casa Entre aspas E acho que vai ficar bem bacana Tô com um pouco de leque Bom Essa porta aqui Do Carpetes Também Vou mostrar pra vocês Então Como é que funciona Mais ou menos O Carpetes De leves Aqui Então galera O principal Do Carpetes É a gente ter As ferramentas Então Tem o teasel E o martelo E são bem tranquilos De fazer E precisa Daquele bloco Que eu vou mostrar Pra vocês E ferro Bem tranquilo Esse bloco Que seria O bloco principal Do teasel A gente vai trabalhar Tudo em cima dele Só precisa De uma madeira E de sticks Eu vou fazer Mais uns aqui Pra mostrar Pra vocês Beleza É muito tranquilo A partir Desse bloco Aqui A gente tem As outras Coisas Que a gente pode criar Pode criar Sensor De luz Tem escada Tem cofre A outra escada Tem aqui A porta de garagem O bagulho Diagonal Vaso Tem o A hatch Da escotilha Porta Tem cama Também Que dá pra fazer Cama personalizada Cerca Portão Pressure Trating E tochas Bem legal É muito bom Esse mod Então Eu vou mostrar Pra vocês Aqui eu tenho As escadas Eu vou só De usar De exemplo Aqui Então A gente coloca Duas escadas Fica assim Mas bom Aí você quer Que a escada Seja Desse limestone Alguns Alguns Materiais A gente não consegue Fazer escada Esse limestone Tem e dá Mas alguns materiais Não Então você poderia Por exemplo Pegar aqui O limestone E a gente clica Com o botão direito Em cima do bloco Aí a escada Assume O bloco E gasta um bloco Galera O bloco Gasta ali Então a gente pode Tirar também Aqui Com o martelo A gente gira E troca As posições Da escada Pode girar Com o botão Esquerdo Gira E com o botão Direito Troca A posição E a gente pode Estar tirando Aqui A pedra Apertando Shift E Clicando Com o botão Direito Com o botão Esquerdo Desculpa Que tá lag Aqui Deu uma atrasada Então a gente Tira Aí a gente pode Quebrar o bloco Ele volta Aqui A gente usa Como quer Então eu vou Criar Pra vocês O da diagonal Pra vocês Verem que Acho que é Um dos mais Interessantes Coloca três Aqui 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 Ó Então criamos Aqui uns blocos Em diagonais Se você quiser Fazer algum Um diagonal De novo Aqui com o botão Esquerdo A gente gira A diagonal E com o botão Direito A gente muda Aqui tem O formato Ó Tem vários tipos Diferentes Aqui Pra fazer Uns cantos Marotos Muito interessante Vou girar Esse aqui Vai ficar Assim Dá pra fazer Coisa Muito louca Aí vamos Pôr A gente coloca O mármore A gente quer fazer Uma construção De mármore Aí a gente Coloca Aqui O mármore Do jeito Que fica Melhor Então Esse mod É muito Muito interessante Tirar aqui Agora A gente pode pegar Nosso bloco De mármore De volta E Pegar aqui Os Carpenters De volta E usar Conforme A gente Quiser Então Esse mod Que é Muito legal E a porta Vou mostrar A porta Pra vocês Tem vários tipos De porta Aqui Eu vou clicar Com o botão Direito Ele vai mudando As portas Leg Leg Tem vários Tipos De portas Muito Legais Opa Passei Da porta Certa Acho que Vai ficar A porta Errada Ficou A porta Certa Então E aí Você coloca Também A textura Que você Quer Se quiser Fizer De mármore No caso Aqui Eu fiz De madeira Escura Eu vou Fazer Fazer Uma porta Aqui Só pra vocês Verem Que dá Pra colocar Outras Madeiras Ó Dá pra Colocar Madeira A própria Pedra Aqui Gastar Duas Pedras Pra colocar Pega o Bloco De volta Vou Colocar Mármore Agora Nossa Então É muito Interessante Então É isso aí Galera Nos próximos Vídeos Eu vou Continuar Ajeitando A parte Debaixo Da casa Vou Botar Alguma Decoração Espero Que vocês Tenham Gostado Aqui Ficou A porta Errada Se gostaram Não se esqueçam De deixar Um like Um favorito E também Passem Lá nos Canais Da Ananda E da Drica Que tá Saindo Os Vídeos Delas Muito Legais Também Construir As Casas Mexendo Já com Os Mods Tá aí Na descrição Os canais As meninas Passem Lá E se por Acaso Ainda Não Tiverem Inscritos Se inscrevam Porque vale Muito A pena Galera É isso aí Então Um abraço A todos E nos Vemos No próximo Vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto